E aí, nerds? Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar que vazou o trágico do Homem-Aranha pós-Vingadores 4! Então, se tudo bem, é a sua culpa que eu estou aqui. O que você disse? Eu vou voltar. E todo mundo aí já sabe que o segundo filme do Homem-Aranha, chamado Far From Home, já está sendo gravado nesse exato momento e já está nos finais das suas gravações. Tanto é que já recebemos várias imagens vazadas através de paparazzis, como essa do Peter encontrando a Tia May. Sem falar que também o nosso maior paparazzi desse filme é o próprio ator Tom Holland, porque, é, ele já revelou uma cena do filme, cara. 3, 2, 1, GO! Greg? Onde você vai? Já peço para você levantar o like, se inscrever nesse canal, principalmente saber que todo dia às 8 horas da noite, aqui, sempre vai ter um vídeo para você assistir. É? Porra, não sabia. É, vocês me falaram agora. E me segue no Instagram, porque lá você vai saber tudo antes, cara, dos próximos projetos, vídeos e coisas interessantes que não acabam saindo aqui no YouTube. Temos novas imagens de Homem-Aranha Far From Home que revelaram um possível novo traje do Homem-Aranha do filme, que tinha uma certa especulação de que traje é esse, já que não é o mesmo de Homem-Aranha Homecoming. E uma coisa interessante que nós já sabemos, que segundo o filme do Homem-Aranha, vai acontecer em torno do mundo inteiro, cara. Diversas cidades famosas em torno do mundo, como Veneza, Londres e Praga na República Tcheca. Isso é claro que não só o Peter vai ficar viajando, mas também os seus colegas da escola. Provavelmente uma excursão muito da hora que a sua escola nunca vai fazer com você. Além disso, já temos confirmado que Far From Home, o segundo filme do Homem-Aranha, vai acontecer 4 minutos depois de Vingadores 4. Ou seja, o que acontecer em Vingadores 4, já vai ter uma ligação direta com Far From Home. Mas já tivemos também uma imagem vazada do Nick Fury e a Maria Hill conversando com o rap e o segurança do Tony Stark nesse filme através de um vídeo vazado. Então podemos ter certeza que a S.H.I.E.L.D. terá uma presença importante nesse filme. E eu vou acabar reforçando isso, a presença da S.H.I.E.L.D. nesse filme, daqui a pouco, uma imagem que vazou mais pra frente. A cena que acabou vazando é essa aqui, onde o Peter está usando um traje completamente preto através dessa câmera. Além de ter um aspecto muito peculiar e misterioso, tem pessoas acreditando que esse traje pode ser o traje do Homem-Aranha chamado Big Time. Um traje mais stealth que dá capacidades dele anular o seu som e ainda mais poder se esconder dos seus inimigos. E tem um outro pessoal achando que pode ser o traje Noir ou uma referência a esse traje. Vamos lá, essa cena onde o Homem-Aranha está lutando aí com o seu traje está acontecendo em Praga, cara. É uma continuação da luta dele contra o mistério nessa cidade durante um carnaval. E o mais interessante disso é que dá pra perceber claramente que eles não estão gravando com um traje de captura de movimentos. Eles, na verdade, estão gravando com um traje físico mesmo, que vão adicionar alguns efeitos especiais e uns detalhes na pós-produção. É? Eu não sabia. Só que assim, cara, esse novo traje do Peter em Far From Home tá longe de ser o traje criado pelo Tony Stark, como algumas pessoas estavam acreditando. E ser o mesmo traje de Homecoming, porém com o seu modo stealth ligado. Muito menos ainda o traje de Guerra Infinita, que é o Aranha de Ferro. Esse traje não tem nenhum aspecto muito parecido com a nanotecnologia do Stark. Ele tá muito mais bruto e rústico, cara. Ou o Peter improvisou esse traje, criando esse traje ele mesmo, porque talvez o mistério possa ter hackeado o seu traje do Stark. Ou a S.H.I.E.L.D. possa ter criado esse traje novo para dar ao Peter Parker. Só que eu sei que a S.H.I.E.L.D. não existe mais no universo cinematográfico da Marvel. Mas quem sabe por que não eles possam ter voltado a trabalhar com a S.H.I.E.L.D. novamente, já que a Capitã Marvel voltou para o universo da Marvel. E essa nova foto do traje do Peter Parker tem uma resolução melhor, cara. Revela vários detalhes sobre esse traje. Que basicamente está usando um pano, um tecido e por cima uma espécie de uma armadura. As referências ficam óbvias ao traje no IR. Se você já jogou Spider-Man para PS4, a semelhança é enorme. Pode até ser o traje no IR, porém em uma versão contemporânea. Tem as botas de couro, tem a armadura no peito e até mesmo os seus óculos na cabeça é muito parecido com o no IR. Se você reparar bem no peito, na armadura do Peter, tem um símbolo redondo ali no lado. É... O que é esse símbolo? Talvez dos Vingadores da S.H.I.E.L.D.? Agora uma coisa que eu quero ver e eu acho que eles vão fazer nesse filme é o próprio Peter criar modificações no seu traje. Ou até mesmo mais para o futuro, ele usar a tecnologia do Tony Stark para criar o seu próprio traje do Homem-Aranha. Deixando assim um aspecto mais fiel ao traje original do Homem-Aranha. Sério, eu ia querer muito ver isso. Mas até quem sabe nós não podemos ter uma aparição da Shuri no filme, uma participação dela. Talvez dando um upgrade no traje do Homem-Aranha. Porque afinal, os atores já deram diversas pistas que eles poderiam trabalhar junto no futuro. Contemplando o ajudando no futuro com o seu traje e coisas. Isso confirma ainda mais, cara, nessa cena que acabou sendo gravada durante as gravações lá de Far From Homem em Praga. É o Mistério lutando contra o Peter. E olha só que irado o traje do Mistério. Tá uma mistura de Thor com o Doutor Estranho, cara. Uma coisa interessante é que você pode perceber no final que chegam uns três carros pretos. Provavelmente carros da SHIELD. Fala aí o que você mais quer ver nesse filme de Homem-Aranha longe de casa. Comenta aí embaixo, vai. Comenta o que mais você quer ver. Você acha que ele vai criar seu próprio traje? Eu acho que sim. Um beijinho no seu pontinho aí. Tchic-tchicá. Tchic-tchicá.